Hoje já faz tanto tempo que não te vejo Cada vez mais eu desejo te encontrar, ó meu amor Agora você está tão longe e eu não entendo Quantos sonhos de amor nós tivemos e você só me dando dor A minha vida sem você não dá, eu não quero mais te ver chorar Volte logo que eu quero de novo te amar Volta pra mim, meu bem, eu quero Esse amor que eu tanto espero pra te amar Volta pra mim, eu não mereço Pagar esse preço tão grande pra ter você A minha vida sem você não dá Eu não quero mais te ver chorar Volte logo que eu quero de novo te amar Volta pra mim, meu bem, eu quero Esse amor que eu tanto espero pra te amar Volta pra mim, eu não mereço Pagar esse preço tão grande pra ter você Volta pra mim, eu não mereço Pagar esse preço tão grande pra ter você 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 Amém.